Evangelho de Mateus Capítulo II Os Magos do Oriente E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados, todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes, Onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram, Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participaimo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo-os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. A matança dos inocentes. Versículo 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes, há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, Em Ramá, se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel, chorando seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. A volta do Egito, versículo 19 Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelal reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. 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 Nazareno.